Boa tarde, Paraíba. Muito mais dessa terça-feira está começando e a gente traz hoje aqui a escritora Marília Carneiro Arnoux, que acaba de ganhar um prêmio nacional super importante por um trabalho que ela vem realizando e que já merece muitos aplausos. Vou ter também a cantora Sayou, que vem lá de Patos. É de Patos, não é Sayou? Mas está aqui em João Pessoa, trazendo alegrias e a boa música para você. Fica aí, senta, fica confortável. Vamos nessa? Olha, a gente começa o programa com o assunto que ninguém quer calar, né? A notícia e a efetivação da confirmação do que aconteceu em São Paulo que abraçou a Paraíba de uma forma muito difícil. A morte do ex-governador e senador José Targino Maranhão. O senador mais idoso do Brasil morreu ontem à noite, aos 87 anos, no Hospital Vila Novistar, em São Paulo. Ele é mais uma vítima do Covid-19. José Targino Maranhão, conhecido como Zé Maranhão, nasceu em Araruna, no Agras de Paraibano, em 6 de setembro de 1933. Filho de Benjamin Gomes Maranhão, ex-prefeito da sua cidade natal, e de Benedita Targino Maranhão, ou dona Iaia, José Maranhão, iniciou a trajetória política no ano de 1955, quando foi eleito deputado estadual pelo PTB, partido pelo qual se elegeu deputado estadual por mais de dois mandatos seguidos. Em 1967, deixou a legenda para se filiar ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, hoje MDB, sendo eleito para o quarto mandato de deputado estadual. Em 1969, durante o regime militar, ele teve o mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Retomou a carreira política em 1982, elegendo-se deputado federal pela primeira vez. Foi eleito novamente para o cargo em mais de duas ocasiões, em 1986 e 1990. Em 1994, Maranhão foi eleito vice-governador da Paraíba na chapa com Antônio Maris. Assumiu o mandato de governador 10 meses depois da posse, por causa da morte do titular. Em 1998, disputou a reeleição para o cargo e elegeu-se com cerca de 80% dos votos. Em 2002, abandonou o governo do Estado para disputar uma vaga no Senado pela primeira vez, sendo assim eleito na ocasião. Quatro mandatos depois, em 2006, voltou a disputar o governo do Estado, mas foi derrotado pelo candidato do PSDB, Cássio Cunha Lima, em 2008. Porém, o mandato de Cássio Cunha Lima foi cassado e José Maranhão voltou a assumir o governo da Paraíba, isso em 2010. Em 2010, sentou a reeleição, mas foi derrotado por Ricardo Coutinho, do PSB. Maranhão se candidatou ainda para a prefeitura da capital de uma pessoa, mas foi derrotado já no primeiro turno. Em 2014, ele foi eleito senador pela segunda vez, para atuar entre 2015 e 2023. Formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, em 1961, Maranhão era piloto de avião particular e frequentemente pilotava o próprio voo em suas viagens. Além da política, atuava também como empresário e pecuarista. Deixou a esposa, a desembargadora Maria de Fátima Bezerra, três filhos e dois netos. Muitos políticos emitiram nota de pesar e lamentaram a morte do senador e ex-governador paraibano. Um deles foi o Cássio Cunha Lima, que lembrou bons momentos ao lado de Maranhão. A vida nos proporciona encontros, desencontros e reencontros. E me reencontrei definitivamente com o senador Maranhão no Senado, onde a Paraíba nos colocou. E de forma sincera, verdadeira, construímos uma relação fraterna, respeitosa, colaborativa, com espírito público elevado, para defender de forma comum os interesses do nosso Estado. A todos, nesse instante, a minha manifestação de solidariedade, o meu pesar, pelo falecimento do senador José Maranhão, que muito fez pelo nosso Estado e que deixará uma lacuna também na política brasileira. Daniela Ribeiro também lamentou a partida do paraibano. Perdemos um grande homem, um homem que muito nos representou durante toda a sua vida pública, levando a Paraíba a ser tão bem representada, tanto no Senado Federal, como na Câmara Federal, e aqui no nosso Estado, como governador da Paraíba, o senador José Maranhão. Uma tristeza perdê-lo, lamentavelmente, da pior forma possível, para essa doença tão tenebrosa como a Covid. Mas quero aqui trazer a minha homenagem ao senador José Maranhão. Tive a oportunidade de sentar ao lado dele, no Senado Federal, aprender muito com ele, trocarmos ideias, e mais do que isso, aprender com a sua experiência, com o seu jeito carinhoso de ser. José Maranhão testou positivo para a Covid-19 em 29 de novembro de 2020, no ano passado, né? Dia do segundo turno das eleições municipais na capital paraibana. Ele foi internado em um hospital em João Pessoa e no dia 3 de dezembro foi transferido para São Paulo. Ao longo desses 71 dias de internação, o senador apresentou diversas mudanças em seu quadro clínico, sendo entubado e exturbado várias vezes, sempre na UTI. Porém, nos últimos dias, o estado de saúde dele havia piorado. O governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa decretaram luto oficial de três dias, que com a morte do senador, a suplente Nilda Gondim, que é mãe do senador veneziano Vital do Rego e do ministro Vitalzinho, ela assume o cargo também como membro do MDB. Ela assume a titularidade desse mandato e já ocupava a função interinamente desde o dia 12 de janeiro, com o afastamento do parlamentar que cuidava da saúde. Em um depoimento emocionado aos paraibanos, a desembargadora Fátima Bezerra, esposa de José Maranhão, não fez uma nota de pesar, não, ou falecimento. Segundo o relato, ela deixou uma declaração de amor pública que a gente vai escutar agora. Muitas pessoas, quando perdem entes queridos, colocam nas redes sociais notas de pesar, notas de falecimento. Eu também. Eu quero colocar uma declaração de amor para dizer a Paraíba que José Maranhão não foi só meu, José Maranhão foi de vocês. Quantos natais, quantos aniversários, quantas comemorações em família, o meu amor precisou estar ausente porque tinha compromissos políticos. Quantas vezes eu pedia nas festas, toda romântica, garotinha ainda, vamos dançar, meu amor, vamos curtir essa noite. E ele dizia, eu preciso dançar com as outras pessoas, minha filha, eu sou um homem público. O meu romantismo só podia ser vivido aqui dentro de casa, quando estava eu e ele, e eu dizia, eu te amo, e ele me respondia, eu te amo muito mais. Maranhão me amou incondicionalmente, perdoou minhas falhas, compreendeu meus limites e entendeu todas as vezes que eu não correspondi às suas expectativas. Não é nota de falecimento, não é nota de pesar. É uma declaração de amor que hoje faço a toda Paraíba, dizendo aos paraibanos, vocês fizeram meu marido feliz, todas as vezes que ele era votado, todas as vezes que ele era abraçado na rua, todas as vezes que alguém tirava selfie com ele, todas as vezes que ele era reconhecido nos recantos desse estado, lá de Cajazeiras, aqui em Cabedelo. Olha só, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão foi casada em primeiras nupes com José Maranhão, houve uma separação e houve um retorno. Nesse retorno, realmente a desembargadora abraçou essa causa e foi assim um momento muito especial na vida dela e do governador José Maranhão, na época era governador, e a Paraíba toda assistiu esse amor durante esse período todo de casamento. Eu convivi muito com José Maranhão durante essa trajetória como governador. Ele antes era deputado federal, concorreu para ser vice de Antônio Maris, Antônio Maris passou nove meses só no governo, faleceu e José Maranhão assumiu desde então o governo do estado. Fez o primeiro mandato e fez um segundo quando foi eleito com esmagadora maioria. Ele concorreu com Gilvan Freire e teve mais de 80% dos votos. Bom, o que a gente pode dizer é que foi um governador muito comprometido com as obras, foi uma liderança, conseguiu movimentar intensamente a classe política, liderou movimentos, construiu muitas histórias. Saiu para ser senador, eleito, cumpriu o mandato, voltou para se candidatar a governador e não ganhou concorrendo com o Cássio Cunha Lima. Mas o segundo mandato de Cássio Cunha Lima foi interrompido por um processo que fez com que Maranhão voltasse ao governo do estado para tentar mais uma reeleição. Seria o quarto mandato que ele não conseguiu. Então, a Paraíba tem uma história longa com José Maranhão. Tem um apreço diferenciado porque ele participou, ele criou uma cultura dentro do nosso estado. E todo esse momento de emoção que a gente está vivendo desde ontem é muito normal e é muito característico de quem passou a viver e a integrar as nossas vidas. Vamos reverenciá-lo. Hoje ele chega, daqui a pouco está chegando a João Pessoa, vai ter velório no Palácio do Governo, em seguida vai até a residência do casal Maranhão lá no Altiplano para um momento de silêncio que a família criou para reverenciá-lo. E em seguida ele seguirá para a terra natal, Araruna, onde será velado. Amanhã vai acontecer o velório, haverá missa e todas as manifestações públicas que a ocasião pede. Bom, e ainda falando sobre essa triste doença que levou o senador José Maranhão, é fato que tem vários tipos de testes de Covid e muita gente, inclusive, tem procurado farmácia para fazer o teste sem levar em conta o tempo de manifestação dos sintomas, viu? Que difere de um teste para o outro. Pode-se correr o risco com isso de ter um falso negativo. Vamos lá no exemplo que Michele Souza evidencia nessa matéria. O mais importante deles é o molecular, conhecido como RT-PCR. É feito uma coleta de suave nasal, esse período tem que ser preferencialmente entre o terceiro e o oitavo dia de sintomas. Por quê? Porque nesse período a gente entende que é onde vai estar uma carga viral maior no aparelho respiratório superior, a ponto do suave conseguir coletar e o teste realmente ser detectável no laboratório. A sorologia é outra forma de diagnóstico. O biomédico explica que ela pode ser feita de duas formas. Nós vamos ter os testes que são quantitativos e os testes que são qualitativos. O qualitativo, ou seja, aquele que vai dizer se você tem ou não anticorpos e qual a classe de anticorpos, é o famoso teste rápido. Então ele é feito e é disponível na rede pública, na rede privada, de maneira descentralizada, então nos PSFs, UPAs, até porque a própria ideia, por ser um teste rápido, é que ele realmente seja feito de forma remota para que possa dar ali um resultado para o paciente. E o outro tipo de teste sorológico é o teste quantitativo, como o próprio nome diz, significa que além de detectar se tem ou não a presença dos anticorpos, ele também vai quantificar, dizer em quantos, qual a quantidade por ml de sangue que vai estar ali presente, do IgM ou do IgG, que são as duas principais classes de anticorpos que a gente lida com esses testes. Dentro da sorologia, o exame, o teste mais comum, é o teste rápido, que eu vou fazer agora. Com esse teste, que é muito comum nas unidades básicas de saúde da família, a gente é capaz de identificar se você teve um contato anterior com o vírus e se você já adquiriu anticorpos contra a Covid-19. É importante que se diga que essa corrida desenfreada para um teste sorológico positivo não é um passaporte para a imunidade. A pessoa pode fazer esse teste para ir a uma festa, uma viagem, uma visita a um parente idoso, o resultado aparecer que você já tem anticorpos, mas isso não significa que você não pode ser reinfectado, principalmente pelas novas variantes do coronavírus que estão surgindo pelo mundo. Dez minutos depois, meu teste rápido indicou que eu não estou com o vírus, nem possuo anticorpos, mas a sorologia não pode ser considerada como um diagnóstico definitivo. O resultado negativo não descarta um positivo. É preciso usar outros meios de diagnóstico, como exames de imagem. No LACEN da Paraíba, são feitas apenas as análises dos PCR escolhidos na rede pública estadual. Para casos suspeitos de reinfecção, o exame é ainda mais complexo. A primeira conduta vai ser também encaminhar uma alíquota dessa amostra para o nosso laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz, onde lá eles vão fazer uma investigação ainda mais profunda, que é o sequenciamento genético daquela amostra, que de fato vai constatar, primeiro ponto, se ali tem uma linhagem diferente do vírus, para que a gente possa classificar isso como uma reinfecção. Olha, agora a gente volta à chegada do governador e senador José Tagino Maranhão. O corpo dele está chegando daqui a pouco aqui no aeroporto do Cacho Pinto, na Grande João Pessoa. E a gente vai agora direto para conversar com o repórter Matheus de Souza, que está lá no aeroporto do Cacho Pinto, para dizer a gente como é que estão sendo os preparativos para a chegada do corpo do senador. Matheus, é com você. Gerardo, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Boa tarde na medida do possível, né? A Paraíba toda em luto pela perda do nosso ex-governador e senador paraibano, José Tagino Maranhão. O corpo do senador está previsto para chegar daqui a pouquinho, às duas da tarde, em um avião da Força Aérea Brasileira, com todas as homenagens que tem um parlamentar aqui no nosso país. Ele será recebido por amigos, familiares, também por autoridades religiosas. O cortejo vai seguir até o Palácio da Redenção. Aqui a gente já está vendo alguma movimentação no aeroporto Castro Pinto. As equipes aqui do aeroporto já se preparando para a chegada do corpo do governador José Maranhão. Também a imprensa já reunida aqui. E de acordo com a assessoria de imprensa do ex-governador e também do senador José Maranhão, ele vai ser levado para a casa da família aqui em João Pessoa e em seguida para a cidade natal dele, em Araruna, que fica no brejo paraibano. Só lembrando para o pessoal de casa, o José Maranhão, o ex-governador aqui da Paraíba, ele contraiu, passou mal no dia do segundo turno das eleições aqui municipais de João Pessoa. Isso foi no dia 29 de novembro. Ele votou no candidato em que ele apoiava aqui para a prefeita de João Pessoa e horas depois, minutos depois, ele passou mal e foi levado a um hospital aqui da capital paraibana. Três dias depois, ele precisou ser encaminhado para o hospital Nova Vila Está em São Paulo, onde ficou internado aí por 68 dias, juntando os dois hospitais em que ele ficou internado, 71 dias, o ex-governador José Maranhão ficou internado, tentando cuidar da Covid-19, ele contraiu a Covid-19, foi curado, mas houve complicações aí do governador José Maranhão. O ex-senador também agora, ele era muito querido aqui em todo o estado da Paraíba. A gente viu um áudio bem emocionante da esposa dele, Fátima Bezerra, inclusive ela fez uma publicação no Instagram em que a gente vê também a homenagem para o ex-governador José Maranhão. Eu vou ficar aqui a postos, aguardando o cortejo, também a chegada do senador José Maranhão. E amanhã, na programação da TV Manaíra, nós trazemos toda a cobertura deste luto que a Paraíba sofre com a perda do José Targino Maranhão. Gerardo Rabel. Matheus, a gente vai deixar a câmera aberta aí, porque qualquer hora, se der dentro do programa aqui, eu queria mostrar a chegada do avião com o corpo do senador José Targino Maranhão. Você fica aí, aposto que a gente já já pode estar conversando novamente, ok? Então, e aí é um esclarecimento, tem algumas pessoas que estão aí perguntando como é que vai ter um velório se ele morreu por consequência do Covid-19, né? E aí a gente vai na explicação, que é bem lógica, dá para você entender. O governador José Targino Maranhão foi positivado com o Covid-19 no final de novembro, enfrentou todo mês de dezembro, passou janeiro, nós estamos em fevereiro. Ele não faleceu do Covid, e sim da consequência da sequela deixada pelo Covid. O mau Covid ele superou, só que não superou as consequências exatamente pela idade, pelas comorbidades e por tudo que deu de consequência isso aí. Daí, porque haverá sim velórios e as pessoas podem ficar tranquilas, porque nessa questão todos os protocolos estão sendo obedecidos e não vai haver perigo de contaminação. A contaminação existirá naturalmente se houver aglomeração, se ficar um pegando no outro, abraçando, sem máscara, que é tudo que todo mundo deve evitar, né? É isso aí. Agora a gente vai ao intervalo comercial, mas fica por aí, porque tem agora, logo, logo, logo depois do intervalo comercial, um papo maravilhoso com a Sayô e com a Marília Carneiro Arnô, que está até rimando a história. Fica aí, já já a gente volta. Fica aí, já a gente volta. Sinto falta de você, anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver, então vem, Que eu conto dias, conto as horas pra te ver, Eu não consigo te esquecer, Cada minuto é muito tempo sem você, Sem você. Eu não vou saber me acostumar, sem suas mãos pra me acalmar, Sem o teu olhar pra me entender, Sem o teu carinho, amor, sem você, Vem me tirar da solidão, Fazer feliz meu coração, Já não importa quem errou, O que passou, passou, então vem. Eita, que lindo! E aí, me conte como é que está a vida, Eu sei que todo mundo está ainda engrenando as situações, Porque vivemos ainda a pandemia, Mas evoluímos, fomos pra frente. Você foi também? Quanto tempo! A gente sempre está por aqui, Olha, eu quero agradecer mais uma vez, Antes de tudo, A todo mundo que está assistindo a gente, Principalmente a emissora, Eu sou muito bem recebida aqui, Gostaria de salientar essa parte. Graças a Deus, A gente está dando um passo de cada vez, Contando aí com os progressos científicos, Agora, graças a Deus, Contamos com uma gotinha de esperança de vacina, E mesmo que isso não seja pra todos, No momento, Mas socorrer as partes, Eu acho que mais prejudicadas, Como idosos, E pessoas que estão em situações de... Acamada, né? Sim, sim. Mas graças a Deus, A gente está dando um passinho de cada vez, Tomando cuidado, né? Até porque temos constantes exemplos de pessoas que não cumprem com as normas, Mas graças a Deus, Devagarzinho e devagarzinho, A gente vai... Está se salvando, né? Agora me fala uma coisa, Em termos de carreira, Como é que estão as coisas? Já começou a tocar? Está indo para a festa? Está dando para festar de alguma forma? Olha, está assim, Estamos em período de carnaval, né? Isso. E aí, de acordo... Incrível isso, né? Estamos no carnaval. Já, já no carnaval. E, engraçado, porque agora, no carnaval, Já ia fazer um ano que eu tinha tocado mesmo, Assim, que eu tinha feito algum contrato. E a gente está, graças a Deus, conseguindo fechar algumas coisas. Estamos com uma escritora aqui. Eu estou fazendo algumas trilhas sonoras para alguns trabalhos De artistas contemplados também na Lei Aldir Blanc, né? Da Paraíba. Sim. Fiz uma música recentemente chamada Clarice Andorinha, Que é a trilha sonora de um livro do escritor Junior Mizar, Que é um escritor patoense também, E vou, então, estar engrenando aí, já, Começando a trilha sonora do filme Biscoito de Barro, Que é do escritor dela, Dela é um solto. E, graças a Deus, assim, Está aparecendo algumas coisas, né? Está acontecendo, né? Vai andando. Graças a Deus, isso. Eu digo muito que as coisas estão como tem que ser, né? Sim, sim. A gente tem que entender isso e prosseguir, andar. Vai dando, vai chegando. Vai dando, vai chegando. Aproveitar as oportunidades também, né? Isso. E cantar e cantar, né? Sim, quem canta são as malas de espanto. Isso, olha só. E como anunciamos ontem, Estamos aqui hoje recebendo Marília Carneiro Arnou, Uma querida amiga, Uma escritora que a gente já tem um contato, Uma vivência de muito tempo, viu? E que venceu, ela, a semana passada, Venceu a última edição do prêmio Kindle, é assim que se pronuncia? Kindle. 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 Isso. Que é uma premiação literária concedida pela Amazon Brasil e a editora Nova Fronteira, Desde 2016. Não faz tanto tempo, né? É recordeadora. É recordeadora. Olha aí, tem que consertar tudo. Você vai falar, né? Ele é dado a romances inéditos. É inédito o romance, né? É inédito. Ah, olha aí, estou dizendo certo, né? Por meio da ferramenta, É que a Kindle é direct publishing, né? Da própria Amazon. Então, quatro obras já receberam a premiação. E a última foi o Pássaro Secreto de Marília Carneiro Arnou. Qual é a câmera? Aquela? Você olha para ali, claro. Então, mas me fala uma coisa, É um prestígio muito grande, Porque essa é a quarta vez que sai o prêmio. Você é a quarta vencedora, né? É a quinta. É a quinta. Então, já saiu quatro vezes. E a quinta, por quê? Só saiu quatro. São cinco edições. Sim. A minha é a última, a quinta. É a última, é a quinta. Então, antes de você, quatro. Você é a quinta. Quatro, isso. Os quatro vencedores anteriores são... Me fala, você surgiu no mundo literário, Eu sempre me lembro, Porque eu participei dessa edição, Que você nem gosta muito de lembrar, Que eu sei, Porque parece que a gente tem uma autocrítica exacerbada, E parece que com o que a gente escreveu lá atrás, Quando a gente olha, não se reconhece, né? É assim que eu estou falando do sentimento marginal. Sentimento marginal, isso. Porque quando a gente publica muito jovem, Como no meu caso, que eu tenho vinte e poucos anos, E aqui vale a pena ressaltar, Que essa publicação teve em muito, É, o empurrãozinho da sua mãe, Adila Rabelo. Isso, isso. Porque na época, eu pensava, mas muito... Longe, né? Longe, e ela foi quem me cutucou e... Instigou, né? É, me instigou. Não, Marília, merece, Porque eu tinha recebido, Eu tinha participado de um concurso, Um concurso local aqui da Associação do Magistério do Governo do Estado, né? Dos professores. Dos professores, isso. E aí eu ganhei três contos meus, Foram premiados. Aí ela ficou muito... Já acesa, né? É, e foi aí que saiu o Sentimento Marginal. Mas esse livro, eu fiz uma fogueira dele. Foi? Há um tempo atrás. É incrível isso, né? Mas olha... Os que eu tinha, os exemplares, foram cantores. Você deu fim, né? Pronto, eu tenho uma relíquia em casa. Pode crer. Olha só, eu fui lá longe, Porque a gente tem que, com o passado, justificar o presente. Não é sem razão, Essa trajetória sempre crescente, Marília Carneiro Arnault. Ela hoje fala em Sentimento Marginal com, Vamos dizer, reticências, Mas efetivamente foi uma obra que a credenciou dentro Do universo literário da Paraíba, pelo menos, né? É verdade. E de qualquer forma, lá, O leitor de hoje, do Pássaro Secreto, Vai encontrar no Sentimento Marginal Uma... A minha essência. Sim. Uma cimete do que eu sou hoje, Do que eu escrevo hoje. Está lá. Então, ele tem o valor dele. E aí, você andou, né? A vida seguiu, e você andou, E teve um segundo livro, E chegou agora, esse daí? O Pássaro Secreto. O Pássaro Secreto. Agora, me fala do Pássaro Secreto, Como é que você concebeu, Para poder... Já foi pensando, Estou colocando no mercado, Não, mas eu vou entrar no concurso. Não. Porque você gosta de participar do concurso. Gosto. É. O meu segundo livro, A Menina de Cipango. Sim. Também ganhou o prêmio, não ganhou? Também. Foi também um concurso, Aqui da Secretaria de Cultura, Do Estado da Paraíba. E o terceiro também foi concurso, Os Campos Noturnos do Coração, Pela UFPB. Bom, aí você esqueceu o concurso, Aí fez esse último, Mas aí não resistiu, Quando viu a oportunidade. Eu vou te contar o que aconteceu, Gerardo. Na verdade, esse livro, Ele foi escrito originalmente, Era um livro juvenil, De um projeto que eu apresentei, A um centro de artes na França, Eu fiz uma residência literária em 2017, E o meu projeto era de escritura de um livro juvenil. Quando eu retornei ao Brasil, Com grande parte do livro original escrito, Eu não fiquei satisfeita, Porque essa menina, Essa Aglaia, Sim, Do personagem principal. A protagonista, Ela continuou me pedindo Para ser narrada de uma forma mais complexa. É assim mesmo, Ela fica pedindo, Você fica ali perturbada com aquele... Eu estou assim, Quase para... Assim, por um fio, Para dormir, E aí me vem alguma coisa na cabeça, E eu vou lá... Dá certo. É. Tem essa... Essa coisa, né? Do escritor, Quando está inserido num processo de criação. Então, durante muito tempo, Eu não estava escrevendo, Digitando, Mas eu estava escrevendo aqui dentro, né? E aí eu retomei, Esse eu não satisfeita com o livro juvenil, Eu retomei... Foi revê-lo. É, e alguns meses depois, E recontra... Narrei uma história Da forma como a Glaia estava me pedindo, né? Sim. Porque aí você, nesse momento, Você apaga o que estava escrito E faz tudo de novo, né? Muita coisa foi deletada E muita coisa foi aproveitada, né? É, a Glaia é uma... A minha protagonista é uma menina que tem problemas, Vamos dizer, transtornos mentais, né? Que é uma coisa que ocorre muito nas famílias, Na infância e na adolescência, E que os pais não só demoram a perceber Como relutam em tratar seus filhos É tão curioso porque eu não vejo esse seu link aí De trabalhar psiquiatria Não, estou distante disso Está bem distante, né? Mas é um aprofundamento que você fez de pesquisa e tal Para poder chegar a isso, ou não? Na verdade, a única pesquisa que eu fiz Foi com relação ao funcionamento das clínicas nos anos 90 Como funcionavam essas clínicas psiquiátricas, Essas clínicas de internação Para poder você criar o cenário, né? É, mas o resto... A minha escrita é muito intuitiva, né? Cerebral mesmo, só o trabalho com a linguagem Esse lado que você diz intuitiva é bem espiritual ou não? Não, intuitivo que eu digo é assim Você sente e aí você vai soltando Exatamente, na verdade é como se a história Estivesse sendo escrita pela própria protagonista É como se ela estivesse soprando Mas não é nada espiritual, não Nem de espiritismo, não Não, 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 não É trabalho mesmo Nem espírito Não, não A gente pergunta porque eu sei porque eu perguntei Mas deixa eu falar uma coisa Aí você produziu, escreveu Aí chegou a Amazon Porque hoje é um mecanismo muito forte E que facilita determinados entraves que existiam antigamente Não é isso? Exato Qualquer pessoa pode autopublicar na Amazon Tanto é que hoje a Amazon tem 100 mil livros no Brasil Sim Publicados, autopublicados, vamos dizer assim Você não precisa pedir a uma editora para isso Não, não Você já chega lá, apresenta, entra na plataforma Não, veja, o ano passado com todos os entraves para uma publicação Sim Impressa, convencional Eu estava com o livro guardado Sim Porque a minha última editora, a do Liturgia do Fim Ela simplesmente se recusou a ler o livro Diz que estava um momento difícil e tal E que ela não, né E aí o que é que eu fiz O meu marido, Vinícius, né Ele leu o edital E disse Por que você não publica Não faz uma autopublicação Aí eu disse Mas é muita gente, Vinícius O ano passado foram duas mil pessoas Que participaram desse concurso Mas Marília, o que é que você tem a perder? Você só vai ganhar O perder já está, né Se não participar Você vai ganhar leitores, né E aí foi isso, né Eu realmente não tinha o que perder Como ninguém tem o que perder Quando publica lá Desde que você faça Tenha todo um cuidado De revisão do seu livro Para colocá-lo lá Me fala uma coisa E reação E repercussão do trabalho Nessa plataforma Veja Foi boa, está sendo boa Como é que está sendo? Excelente Excelente Mas eu fiz um trabalho de formiguinha Mandando Informando Aos meus leitores As pessoas que gostam Do tipo de literatura Que eu faço Mais intimista Mais romance psicológico Se gostariam De ler E aí o retorno Foi maravilhoso Porque muita gente leu Teve gente Que nunca tinha Nunca tinha lido um e-book Olha aí E o fez Teve gente que comprou O seu primeiro Kindle E deixou lá Um comentário positivo No site Da Amazon Muito bom Porque geralmente A pessoa compra Você só tem o feedback Se encontrar com a pessoa Se a pessoa parar Para fazer um e-mail Sei lá Uma mensagem Mas isso aí É muito É São processos Que você Corta Elabora Não Daqui a pouco eu faço Aí não faz Não faz Não faz E no caso aí Faz a leitura E ali mesmo já está Então assim Eu tive Uma grande alegria Não só pelo livro Ter chegado até aqui Mas pelo retorno Que eu tive Desses leitores E foi uma surpresa Grande quando cheguei Aos finalistas E eu me dizia Se eu cheguei Aos finalistas Eu já devo estar Satisfeita Mas não fica Né Maria Sempre Alimento Eu falei com a Marília Alguns dias atrás E ela estava Nas vésperas De receber A expectativa Estou muito ansiosa Estou não sei o que Fica sem dormir Eu tive Olha Passei dois dias Porque Escrever a minha vida Né Gerardo Você sabe disso Você sabe Já tem muito tempo Mais de 30 anos Né Isso Então é a minha vida Eu As últimas 48 horas Eu passei Bem ansiosa Você concorreu Com outras pessoas Mais de 2.400 obras É Mas não teve Uma primeira peneirada Para chegar Teve Cinco finalistas Isso Cinco finalistas Você conhecia os finalistas Claro Né Não Nenhum deles Não Eu conhecia assim Sabia Quem eram E o trabalho Eu só li um dos trabalhos Sim Eu li Aí não gostou Gostei Não Eu tenho que dizer Que eu gostei muito É Gostou Eu li um romance Chamado Embaixo das Unhas Sim De um rapaz Chamado Vitor Camargo De Melo Ele tinha me adicionado No Instagram Sim Me desejou boa sorte E eu Assim Fui Retribuir Fui em busca Do livro dele Né Na verdade Só tive tempo De ler o livro dele Por causa de trabalho E também Porque eu estava Muito ansiosa Né Aí me diga assim Aí você Ficou esperando a hora Era uma hora marcada Foi a noite Foi Às 19 horas Às 19 horas Sei lá Na frente do computador Toda cheia de iluminação Ali adequada Bem arrumadinha Bonita Compramos um rinho É E aí O anúncio Da Vitória Qual foi o sentimento Que não deve ter sido marginal Que você teve Né E Como é receber Um prêmio Porque agora Esse prêmio Me parece Se eu não estou enganado Foi um prêmio maior Né Saiu do universo Paraibano Isso Na verdade É o meu primeiro prêmio Em nível nacional Eu nunca tenho recebido nenhum Chega a ser internacional Porque a Amazon É uma plataforma internacional É Mas deve ser o link Brasil Né É Brasil A Amazon Brasil Mas ele vai ser Ele vai ter uma versão Em audiobook Para 183 países Isso É Isso aí é uma coisa boa Porque vai divulgar O livro lá fora É uma coisa boa Não É uma coisa maravilhosa É É grandiosa Você está preparada Para viver esse momento De ser lida Por 183 países Estou Eu sempre estou preparada Para o melhor Para o melhor É bom né A gente sentir isso aí É verdade E a O livro O vencedor Ele vai ter Uma edição pela Record Que é uma casa editorial De muito respeito Nossa Brasileira Muito bom É Que eu tenho Assim Eu sempre tive Muita vontade De ser editada Pela Record E agora chegou A minha vez Você nem pensou nisso Não 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 planejou Tinha vontade Mas não planejou Exatamente E também Vai sair uma edição especial Agora em maio Para os assinantes Da Teg Experiência Literária Isso que você já deve Ter ouvido falar Sim Já ouvi falar São quase 50 mil Leitores no Brasil Quer dizer Nesse momento Você passou Nesse momento Não Semana passada Para cá Você ficou Grande Realmente Da noite Para o dia Da noite Para o dia É maravilhoso Isso Porque você está preparada Você tem amadurecimento Para enfrentar isso E aí você lançou Esse projeto Participou Esse livro Participou do concurso Ganhou Mas aí a gente Não fica mais satisfeito Só com o que ganhou Já tem outro Tem outro Que está sendo escrito E como é que funciona Esse parto Ele demora muito? O O Pássaro Secreto Foi um livro Eu considero muito difícil Porque Exatamente Porque eu não Ficava satisfeita Com o livro juvenil Que eu tinha Então eu tive que reescrevê-lo Todo Exatamente Buscar uma outra Voz narrativa E tal Mas Esse que eu estou escrevendo Agora que eu estou terminando Na verdade Foi escrito durante a pandemia Sim Mas a pandemia é um tempo Diferente de todo mundo É Porque a gente teve muito tempo Em casa Isso Aí Sem dúvida alguma A gente encontrava tempo Para preencher aquele momento De ir mais em casa Eu fiquei imersa É Eu Por exemplo Eu não escrevi um livro Mas eu refleti muito E fui atrás de resolver Muitas coisas Que estavam assim Portas abertas ainda E eu quis fechar Fechar Não quero mais Não quero mais Eu só quero isso Só quero aquilo Eu consegui fazer isso aí Né E estou agora Nas consequências disso aí Porque A gente não quer uma coisa E dar o passo para frente Então vai ter consequências Né E aí é que a gente está Revivendo Quer dizer Vivendo um novo tempo O tal do novo normal Foi um tempo Tem sido um tempo Muito diferente Eu acho que para todo mundo Olha só A gente vai interromper um pouquinho O que eu quero escutar Saiu Agora saiu Você vai cantar e tocar Para Marília Carneiro Arnô É uma escritura internacional Da Paraíba agora Não consigo Ela estava falando E eu estava assim Nossa que legal Estou aqui com ela Parabéns Virei sua fã Você ganhou uma fã Obrigada Obrigada É recíproco Adorei sua música Ah que isso Obrigada Então Chega Bem devagar Calma Só me beija Calma A minha boca Me leva Desse lugar Minha Sina Gana Gana Suicida Morte Divina Doce Tangerina Marília 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 Escreve Você canta fluindo As coisas As coisas vão acontecendo Eu estava rindo aqui Porque ela estava falando Que já Quase estava pronto o livro E Esse livro Clarice Andorinha Que eu falei Que é do Escrito Amigo Meu Ele disse Olha eu queria fazer uma animação É um livro infantil E eu nunca produzi nada infantil Então eu Eu quis dar muito um presente A ele Olha eu vou fazer uma música Para você E eu fiz toda a música A música estava lá Estava com as partes corretas Já tinha a partitura da música Tudo pronto para gravar Quando faltou 40 minutos Para mandar a música Para ele Para ele fazer o lançamento Do livro Eu apaguei tudo que eu tinha E fiz outra no gravador Do celular E mandei para ele Deu muito certo E eu Eu estava rindo Porque é mais ou menos Como ela diz mesmo Assim Eu fico muito feliz Quando eu vejo Quando eu vejo alguém crescendo Porque uma amiga minha Que inclusive está assistindo Vou mandar um abraço para ela A Jans Ela falou assim Olha eu acho bonito Quando você sobe E leva alguém E eu acho que esse pensamento É muito legal Então eu vou sair daqui Com o pensamento Assim de que eu Eu devo estar sempre pronta Para o melhor Porque as vezes tem gente Que diz assim Ah você tem que estar pronto Para o que vai acontecer Mas você tem que pensar Que o que vai acontecer É melhor E não você ficar Com aquele pensamento Eu aprendi muito hoje aqui Eu estou muito feliz Espera Que bom Que bom Olha só Isso aí tem muito a ver Tudo com o que a gente fala Termina aqui abordando Marília Carneira Noa Tem uma amizade familiar Inclusive Da vida inteira É verdade A gente pouco se vê Porque ela vive nessa coisa bem Nessa imersão E teve fora Tal A vida segue A gente vai se distanciando Mas está sempre perto Você surgiu de Patos Outro dia aqui no programa E a gente vai sentindo Que existe realmente Aquela sintonia De querer fazer sempre bem E melhor Aí você falando isso aí Eu sigo muito a minha intuição Eu sei o que eu estou fazendo Eu cheguei aqui hoje Para fazer um programa Que iria homenagear No primeiro bloco O senador José Maranhão Eu nem estudei nada Nem olhei nada Porque eu tive vivência Com o senador José Maranhão Ainda que a distância Ainda que Eu conto até Essa semana Sexta-feira Eu vou contar Você que está em casa Pode acessar o Spotify Vai no QR Code aí Está vendo aí o QR Code Na tela Nesse QR Code Você vai escutar O que está saindo hoje Na Band News FM Manaíra Mas na sexta-feira Eu vou fazer um comentário Bem em cima Do entretenimento Do bem querer Do querer Viver a vida Como ele gostava De viver Do senador José Maranhão Aí eu vou contar Histórias incríveis Lá Que eu procurei Condensar Para não falar Que 87 anos Covid Casou Não quero contar Nada disso Eu fui contar Aquilo que eu assistia A minha convivência Com ele Que é o que você Talvez não saiba E vai adorar Saber Porque é sempre Curioso saber Então é bem em cima Sexta-feira Sexta-feira Amanhã Quinta-feira Eu estou trocando Porque eu antecipei Isso aí Na quinta-feira Eu faço uma homenagem A outro amigo comum Que é Martinho Moreira Franco Que era um amigo querido Eu falei aqui ontem Nele Eu homenageei Na passagem dele Que foi sábado E eu conto Algumas histórias Que só eu sei Que é Da minha convivência Com ele Então é isso Que a gente deve fazer Porque é o diferenciado Tenho certeza Que nenhum emissor Não vai falar Nada do que eu falei Porque ela não tem conhecimento Nem tem por que falar Isso foi me dado Essa oportunidade Então vem na intuição E aí Voltando para você O papo No sentimento marginal Você tinha muito O que provar Para você mesma De competência Hoje No quarto prêmio E um prêmio internacional Que coloca seu texto Para 185 países Como você acabou de falar Você ainda tem o que provar Profissionalmente falando Como escritora Você sabe que Cada vez que eu começo A escritura de um conto Ou de um romance Eu sempre me sinto insegura Eu nunca estou completamente segura Do valor do meu texto Mas Gerardo Eu acho que isso é uma coisa boa Sabe É sempre desafio Exato Eu estou sempre achando Que eu posso melhorar Ontem eu estava falando Para alguém Quando você senta Em cima de um prêmio desse E começa a suviar Você está perdido É verdade Porque a partir de agora Eu vou ter que correr Por conta do tempo Que está acabando Você agora É refém de você mesma Você ganhou esse prêmio Ninguém mandou você ganhar Então você tem que provar Muito mais Cada vez mais É muito mais o programa Por isso você está aqui Tá bom Muito obrigada Parabéns para você É muito mais sucesso E que outros prêmios venham E que você esteja aqui Com a gente Para contar dessa nova experiência Sempre um prazer Conversar com você Saiu A gente vai se despedir Aqui agora Vou estar esperando você Amanhã Com o presidente Da associação comercial Da Paraíba O Bernardino Que vem aqui Para contar Por que ele está querendo Ir à reeleição Na eleição de quinta-feira A gente se despede Dizendo que amanhã Um e quarenta Vai estar de volta Mas a gente vai se despedir Com a boa Maravilhosa música Da Sayu Obrigado Eu prometo nunca Fazer uma música Chamada Sentimento Marginal Le prometo isso Então você vai queimar Valeu para todo mundo Que assistiu a gente Obrigada Gerardo Obrigada Marília Obrigada a você Um prazer Um brilho de amor Chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor É a lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou Alguém Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae Eu vou a noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira